O Espírito de sabedoria, inteligência e justiça, é o nome do Senhor. Em viagem, Senhor, o Vosso Espírito. Como ele tem o fato dos bispos, padres e diários, na sumidão, de alunos, de obra e matéria, na toda criatura, é o nome do Senhor. Em viagem, Senhor, o Vosso Espírito. Para que as unidades, vivam a unidade que incluem as batalhas e as unidades, valorizamos o amor que há com o perigoso, que é o tratamento do povo. Em viagem, Senhor, o Vosso Espírito. Para que o Senhor desistisse, no caso, os nossos velhos, em homenagem do nosso Pai, dando-lhe o custo do benefício e do canto, nós queremos formar um feliz, vivendo no amor e na paz, que é o nome do nosso Senhor. Em viagem, Senhor, o Vosso Espírito. E deixamos dar a dica da amizade, que abençoe todos os doentes, todos os que sofram, que tenham aliviado e curado, que é o nome do nosso Pai. Em viagem, Senhor, o Vosso Espírito. É claro que o Vosso Espírito, é claro que o Vosso Espírito, é só uma pessoa que se sabe. Alguém conhece um novo pessoal, que está tendo um pecado, despecado, mas está no pecado, e está no pecado. Então, vamos dizer que agradeço com essa noite, com essa questão, com essa peça, com a maior propriedade, que essa pessoa, se sabe, até o ano da nossa semana, possa ter uma disposta por ti, para poder tirar os momentos, para poder se apresentar no meio da pista, e, quem sabe, começar o seu trabalho. Por isso, nós nos pedimos, Senhor. Em viagem, Senhor, o Vosso Espírito. Por isso, nos pedimos, por nosso Senhor, o Vosso Espírito, na amada, e nos Espírito Santo. Amém.